Meu amigo, muito boa tarde, quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E eu quero te dizer uma coisa, você acha que batalha de rima é só você chegar, soltar umas palavras lá e pronto? Claro que não, muitas vezes batalha de rima vai além do nosso pensamento, da nossa consideração E hoje nós estamos aqui pra falar sobre os vídeos onde os MCs usaram a inteligência na batalha Se você também quiser receber um salve, é claro, a gente pode mandar um salve pra você É só você deixar o seu nome aqui no comentário, assistir esse vídeo até o final aí, ver se você gosta do nosso salve E algum vídeo aí que pode ser que a gente mande pra você, correto? Muito obrigado pela força e satisfação, bora de vídeo Ah, tô improvisando, meu rosto aparece, duas mãos rezando Você nem vai me amar, você não fica me usando, tá ligado Quem me ganhou, olha esse feliz, fez duas mãos rezando, ficou com dor no nariz Ae meu mano, sou digaixano, sou verdadeiro, nem preciso ajudar a tela de você tiver chegado Eu rimo sem picheiro, até porque eu rimo sem brefe, tirei uma foto de uma cratera pro Johnny era igual uma selfie Era igual uma selfie, sabe que é a praça, o meu mano não desmerece Deixa eu te falar, tá jogando no nariz, minha cara, isso de boca e do que voltar Tá ligado, eu vou voltar pra cá, tu tava na obra, tu não é pistaleiro, porque tua cara parece uma colher de pedreiro Tá ligado meu mano, eu sou de NMC e vou chegar somando Eu vou sonar até na breja, já que eu sou o pedreiro, então a lupa Se tu fosse o número de pedreiro até no seguro, tu falaria, receba o mais feio do mundo Pra cima aqui mesmo, só seu ego e seu nariz Vai ficar dormindo, que aqui não pega nada Fica com o nariz pro alto, que cê vai morrer afogada Não sabe contar, eu faço o freestyle, eu vou improvisar Sua rima foi fraca e deu uma brecha Muitos negros mortos e poucos na faculdade, a conta nunca fecha Rima de 3, 2, 1, depois A vida nunca foi de exatas, infelizmente a conta é insana Mas pra nós que pega poesia, lança mano, somos de humanas E se eles não entendem aquilo que a gente faz com a poesia É pra mudar, porque a matemática é a prática da vida Se eu te lembro, eu sou de exata Até porque hoje a matemática é a conta A diferença é que eu olho pra garim de luta E não é em cima do nariz e dora abaixo do choro Nós estamos em diás de glórias Cê sabe meu mano, ficar na sua memória Melhor ficar na sua memória Falou de matemática, eu vim pra mudar a história Mudar a história, tranquilão Tudo que eu te falo, eu passo informação Se eu falo de humana e exata O amor de humano nunca vai acertar com total exatidão Eu também acho que não Mas pega a visão que no momento agora Eu vou fazer uma ilustração Mudar minha geografia Usando um pouco da minha matemática Eu quero entrar pra história Porque eu ganhei minha arte abstrata Já que o tema é escolaridade também arte Você pegou até pra me olhar e falou Como que a sua arte é abstrata Então esqueça que a rua não tem geografia A gente já quebrou isso Quando atinge o cara da quebrada Para de graça Você não atinge nada Sem neurose e sem caô Lili, fala pra mim até agora o que você mudou Geografia no improvisado Meu bioma hoje será 2MC encerrado Aí Você tá ligado na minha mano que é pra gostar E agora eu sou sagaz Loiro com essa viseira Parecendo o sensei lá do cobracay Você tá ligado que eu faço a rima agora que você não se aprofunda Falei de cobracay Solamente a cobra cai na sua bunda Você tá ligado na minha mano que é pra gostar E agora eu sou sagaz Loiro com essa viseira Parecendo o sensei lá do cobracay Pode ver mano que agora sim A rima você anota Eu também não entendo de Juliette a noite Otário Você tá aqui no RJ E o cantinho tá perdendo né Vai fazer speed 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 Que minha mãe não chore Que não chore não E se você te perdendo né Nos speed flow Isso que é foda É meu parceiro Você não é sensei Esse aqui não é o cobracay não É o cobracay É o cobracay E você pra voar no tumultua De um lado a cobra cai E no outro tá na sua É difícil em toda rua Mas você tá de deboche Fale sobre a cobra do herói Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Quer gastar no meu mano Só que eu vou rimando Aqui no papel E aí cante Seus amigos Jair de noite Vem seu anel Ah Cê tá ligado meu mano Fazendo que o Estado Vem se vai além Ideologia E atratilidade Pessatilidade Uma coisa que você não tem É a gastação Da que cê sai Foi pegar a mini broxô Por isso que tô cobracay Você não seria o Freud Tranquilão que você é fraco Se fosse termatozóide Ia voltar pra dentro do meu saco Fala de Freud Pago o ingresso Compriou o flow Compriou o dead Só não copiou o sucesso Esse é o valor ali Do Fred Eu que tô transbordando Barril de rap Pergunta lá pro Freud Um pouco de essência Que eu vim antes 5 anos E ele mesmo me disse Que eu sou referência Na partida eficaz Não conhece o rap DF Conheço o museu Estuda mais Eu sou referência do Freud Vou falar Amigo Essa rima vai ser só pra encerrar Cê manda mal Tomou em pau Parece o Naldo falando Que já deu um abraço Do Chris Brown Eu não sei de nada Certo? Aquelas palmas Eu não quero me exceder Cê sabe que agora eu não sou rei Mas celebrada de dupla Que infelizmente eu te carreguei Então Faz tua organização Porque você ficou com medo De enfrentar o tubarão Então meu mano Eu não sou amigo de onça Peguei no microfone Pra segurar sua responsa Cê não tem de coragem Por isso eu vou puxando O freio da embreagem Agora tá ligado Que eu ando Tá com bonézinho de lado Postura Sérgio Malandro Cê sabe que eu tô no repeat Falou que Sérgio é o grosso Mas já faz altas horas Que você tá mandando Rima desencaixada do beat Tá ligado Que agora o flow transborda Altas horas Vai pra onde a coruja dorme Eu tô aonde E a coruja acorda Só que eu mandei essa rima No seu do dia onde Agora mano Cê espera Eu tô aqui espacando Em altas horas Eu tô aqui espacando Em altas eras Ei Cê tá ligado Meu mano Você não avança Não vou te espancar Em altas horas Porque é oito horas O horário das crianças Ele tá espacando Em altas eras Só que tá ligado Mano Que eu tô pronto pro jogo Então vai pra era do gelo Porque o Neo MC Tá criando a era do fogo Aí mano Tá ligado Bota o fogo na batalha Porque hoje você perde seu caminho E eu vou bater tanto no cante Que no parêntese dessa Vai ter logo um foguinho Vai ter logo um foguinho Só que mano Cê não manda bem Seu meiro não Não É bang bang Cê se puder Eu apago o fogo Porque o cante é o Aquaman Ei Cê tá ligado Meu braço incendeia Vai ter o emote Com o do foguinho Não É o do capetinho Eu sou o demônio da aldeia Vem gelarão Eu vou voltar pra pista Tem um verruela Por isso que na batalha Aqui nós te atropela Respeita o negrote Judas Iscariote O brilho do camarote No barilho da parcela Abre o barilho da parcela De repente Minha carreira aqui tá furado Falou até no papo Só chegue em cima Sem tomar Nos cantis E fala Quem sou eu pra chegar? Antes ele entende Meu mano Deixa eu te explicar Eu me vou chegar na hora, só que no interior do que eu vou filmar Eu tô há muito tempo nessa caminhada, e agora vou além Fazendo um leão de provas, junta ele, porque precisa bater em ninguém O que é que eu vou fazer isso agora? Vitória que tá me gravado, o teu verso eu não achei tão legal Cê tem prego dentro do seu dinelo, hoje que eu te fango Com a baiana de pau Eu prometi minha líbia, sempre minha pista Ele é Jesus, eu tô junto ao Batista Ele é Jesus, filho do rei dos reis Pra você tá na ceia, eu te batizei João Batista, tem monar de mano, eu vou te matar na pista A voz na minha mão, e o cando de bonito Com a voz que diz então, sou João do Santo Cristo Demorou, a é João do Santo Cristo, a gente lá porque tá branca de Magô Cê tá entendendo? Cê tá entendendo? Cê tá entendendo? Com a voz que diz então, não dá nada O que eu nem é fã, não dá piada Mas o que aqui não responde, já que eu não preciso não vai se defender Vão! Que me tenha respeito, olha as palavras que você vem ou me chamar Ato asqueoso, víbora bem sonhenta Eu vou acabar com a ponte do rádio que te alimenta Aê, aê, aê Eu não sou igual a rádio, você me ignora Não foi você que é, você fala que eu cheguei agora Por isso, se você nunca é inteligente Eu ganho meu próprio rádio Tem certeza nenhum entre meus queridos Um, dois, dois, um, grima Nenati é que essa rima aqui é da hora É nesse jeito, mano Eu vou no like Fico de enfim, macus profissionalismos Falando junto com a gente precisa de salário Tá vendo? Onde que tem a água, ela paga dinamamento E agora ele pensa que nem pincor É porque, cara, é que paga dinamada Ento que tem,personas não molham nem no meu olho O que é isso? O que é isso? É importante a gente mandar rimas inteligente em todos os cantos O primeiro salve de hoje é do Lucas Santos Porque você tá doido A gente tá aqui é pra fazer vídeo, não só pra fazer prosa Logo depois do Lucas o salve é direto pra Jennifer Barbosa É, você viu meu amigo? É isso aí Quem tá na guerra tá pra ir pra trincheira Não adianta nada mandar o salve pra eles dois E não finalizar com o Matheus Pereira Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado A satisfação é nessa que tá